Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Hoje nós vamos conversar sobre o que são as companhias militares privadas. Na primeira imagem, vocês veem a mais conhecida, a Blackwater, que mudou de nome algumas vezes, como a XE, Services, e depois a Academy. Bastante interessante a história. A gente não vai entrar na história profunda de cada uma delas. Vamos falar de maneira geral. Porque as companhias militares privadas são mais conhecidas pelo acrônimo em inglês, PMC, Private Military Company, e têm a sua origem lá na antiguidade. Nós já temos relatos de mercenários, já na época da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, bem verdade, mas já lá nós já tínhamos. E essa história das companhias militares junto com o mercenariato, ela se estende pela antiguidade. Na Idade Média, você tem menos, mas aí depende do século. A partir do século X, você já começa a ter de novo mercenários em grande escala, e esses mercenários vão se estender até o século XIX. Aí, no século XIX, é engraçado, por exemplo, o Brasil precisou de mercenários, ele contratou mercenários para fazer a sua guerra de independência. A marinha era muito pequena, era uma marinha de portugueses, e a mesma coisa era o exército. Então, precisou contratar mercenários britânicos, franceses, ingleses, alemães, britânicos de maneira geral, mas norte-americanos, alemães, etc., que vieram compor aqui o exército nacional. E isso aí vai se estender praticamente até o final do século XIX. Com o crescimento dos exércitos nacionais, não é que desapareça o mercenariato e as companhias militares, mas elas diminuem bastante. E aí nós só vamos ter companhias relevantes a partir da década de 50, sendo que esta configuração atual que nós estamos vendo, esse tipo de companhia, surge nos anos 60, na década de 1960, onde os governos começam a requisitar companhias especializadas da prestação de determinados serviços. Temos também uma outra variante, que isso aí é governo contratar empresa para prestar serviço, normalmente ligado a essa área logística. E aí nós vamos ter empresas, essa sim que é como a gente conhece mais atualmente, mas normalmente isso é a mesma empresa que oferece dois serviços, que contrata militares, ex-militares, para prestar serviços militares. A companhia mais antiga que a gente tem nesse novo modelo foi fundada por um antigo SAS britânico, Sir David Serling, Watch Guard International. Essa companhia começou assim, como é o mercenariato hoje, como são as companhias hoje. Ela normalmente é formada por ex-militares, sendo que desses ex-militares a maior parte são oriundos das forças especiais. Isso é interessante porque até os anos 50, o número de forças especiais eram pequenas. Se você for lá ver o SBS, o SAS, os Estados Unidos, os Rangers, é muito pequeno. A força de reconhecimento dos fuzileiros eram unidades muito pequenas. E, a partir dos anos 60, essas unidades aumentam, principalmente devido à guerra insurrecional e à contra-guerrilha, lutar contra a insurreição. Há insurreições. E aí, lutar contra a insurgência. E aí nós vimos uma característica interessante, que é basicamente nos anos 50 e 60, que são os Estados recém-libertos, que conquistaram a independência na África. E aí, muitas das vezes, recorrem a companhias privadas, companhias militares privadas, as PMCs, para salvar, guardar autoridades, instalações importantes, lutar contra a insurgência. E isso, muitas das vezes, vai ser usado por empresas, para resguardar suas instalações. Minas de diamante, minas diversas, instalações em portos, estrada de ferro, combôs, contar combôs. E também, que é interessante, que nós vamos ver PMCs contratadas por empresas e por grupos insurgentes, para lutar contra governos. Nós vimos isso. Isso vai dar morte a uma série de outros eventos e vai desencadear uma reação contra isso. Bem, no próximo vídeo, na próxima imagem, desculpem, nós temos aí a Triple Canopy, a Secret Success. É uma empresa famosa, não está entre as dez mais importantes, mas é uma grande empresa dessa área. Eu vou mostrar o logo de várias delas, o logo de imagens. Então, hoje, como é que é essa PMC? elas oferecem uma ampla gama de serviços aos seus contratantes, que vão de segurança de autoridades, de funcionários-chave ou de instalações. Muitas das vezes, elas estão em países, por exemplo, os americanos, norte-americanos, desculpe, contrataram segurança privada para o seu embaixador da Líbia, para segurar a sua embaixada, por exemplo, na Líbia. Mas isso é uma coisa muito comum, você usá-lo. E aí, as empresas também usam para instalações, ou os governos usam para determinados eventos, descontar autoridades do território. E aí, entram uma outra, as derivações das companhias militares, que muitas das vezes vão suprir aquelas necessidades logísticas, aquelas funções logísticas, que eu me referi no começo, que é a manutenção de equipamento, resgate de equipamento, muitas das vezes vão participar de cuidados médicos, evacuação de feridos, e mais modernamente, operações de inteligência contra inteligência e lidar com equipamentos sofisticados, onde às vezes seus contratados, seus contratantes, desculpe, não têm efetivo suficiente, homem suficiente, para lidar com aquele equipamento sofisticado. E aí você tem a companhia que te fornece um funcionário que conhece as habilidades. E, atualmente, elas têm uma coisa que é ilegal, mercenariato, a gente vai ver que é ilegal, mas para ações de combate. Isso é o que tem mais acontecido nos últimos 20 anos, ou seja, depois da Guerra Fria, depois da Guerra Fria, o emprego de PNC foi constante, o aumento do emprego de PNC e o gasto com PNC foi cada vez maior. E aí nós vamos ver nos ela entrando em funções que até então eram reservadas aos militares. E, resumindo, o que nós podemos dizer que é uma PNC hoje? Ela faz aquilo que o contratante quer. É isso que é a verdade. Mas sigamos em frente. Essa próxima imagem você vê a Blackwater, ou a Academy, que depende de qual faixa de tempo nós estamos falando. Mas a verdade é que, com o fim da Guerra Fria, o número de PNCs cresce geometricamente. As empresas ampliam o leque de serviços ofertados, aproveitando a abundância de ex-militares altamente qualificados disponíveis no mercado. Os Estados Unidos, nós vamos ver depois, têm grandes empresas. Têm grandes empresas nessa área e a gente vai citar algumas delas ao longo para vocês. As top 10 nós vamos citar. Aqui no Brasil tem a Aquila International, que é uma empresa nacional que presta esse tipo de serviço. Mas vamos em frente. A próxima imagem da PMC Academy e vamos ver por que houve essa proliferação. Primeiro, o fim da Guerra Fria provocou a erupção de uma série de conflitos éticos e religiosos com separatismo no interior de vários estados e que facilmente transbordavam para os seus vizinhos. Nesse contexto, a compra de material bélico e a contratação de PMCs se tornaram uma solução rápida para os problemas de segurança interna. Ou seja, você contratava uma PMC para treinar os seus homens e, ao mesmo tempo, determinados efetivos eram empregados em ações de combate, até mesmo liderando o exército regular. Isso aconteceu até com uma certa frequência. O segundo fator, nós podemos colocar a percepção de ameaça do ambiente regional. Então, os estados, eles elevaram os seus gastos militares e contrataram as companhias no sentido de maximizar os seus sistemas de defesa e segurança. Esses caras têm capacidades muito além das vezes do que os exércitos nacionais e têm experiência de guerra. Isso, para o treinamento e para a operação de determinados sistemas, é fundamental. Ok? Terceiro fator, o fim da Guerra Fria de modo geral, isso é interessante, o ambiente de segurança aumentou, mas em determinadas regiões e principalmente das grandes potências, os governos reduziram de maneira drástica as suas forças militares. Isso não quer dizer que reduziram o orçamento. Estou me referindo a reduzir o tamanho dos exércitos. E aí, a gente vai ver também o crescimento. é engraçado, você reduz as forças convencionais e aumenta aquelas forças de ação rápida e os operadores de forças especiais. Isso aconteceu meio que naturalmente, porque você passou a ter um exército mais profissional, mais treinado, mais bem equipado, com capacidade de reação rápida, mas em comparação ao antigo exército, é menor. Nós temos o caso, por exemplo, dos Estados Unidos reduziram o seu contingente em relação que era da Guerra Fria a 30%. Reduziram em 30% o seu efetivo. Olha só que absurdo. A Rússia reduziu o seu efetivo em torno de 360 mil soldados. Apesar que a Rússia tem outras coisas. Os Estados Unidos são coisas difíceis de falar, porque a gente fala que reduziu o exército, mas aí você vê as guardas nacionais dos vários estados, elas se mantiveram mais ou menos com o mesmo efetivo. Como eu falei, o gasto militar não se reduziu muito, pelo contrário, ele aumentou. Um outro fator foi o colapso da União Soviética. O colapso da União Soviética provocou crises econômicas nos seus antigos Estados clientes. O que esses Estados fizeram? Para obter apoio político e recursos financeiros para reformar os seus Estados? Essas ex-repúblicas populares venderam muitos ativos militares, muitos equipamentos militares para outros países e até mesmo para PMCs, para as PMCs. Eles receberam muito material, muito, muito, muito material. Os estoques soviéticos eram imensos em cada país. Então, isso fez, inclusive, é interessante também que o equipamento de origem soviética, ele caiu de preço. Por quê? Por causa da abundância, a quantidade enorme de material que foi colocado no mercado. Eram aviões de caça, foram vendidos porta-aviões, tudo que você imaginar, os países colocaram à venda. E é interessante que isso, de certa forma, vai equipar vários exércitos do mundo. O equipamento soviético está bastante disseminado de origem soviética. é o quinto. Os custos financeiros e a política de contratação das PMCs. São muito menores do que você empregar militares, ou seja, desdobrar tropas regulares numa área de conflito, ou então numa área onde ela seja conflituosa, mas não é uma zona de guerra, propriamente dito. Ainda que ela seja muito conflituosa, você não quer desdobrar a força lá. você desdobrar alguma tropa, mas o grosso faz com que sejam empregadas as PMCs. É interessante, e isso nós vimos, principalmente no Iraque e no Afeganistão, que o emprego cada vez maior de forças dessas PMCs para missões de combate. Eu vou falar sobre isso mais tarde. É interessante ver isso. Por quê? Porque isso influi diretamente em determinados dados estatísticos, que mostram que o seu exército impacta diretamente nas suas contas. A gente vai elaborar isso mais à frente, um pouquinho melhor. Na próxima imagem, nós temos vendo uma das grandes companhias, a MPRE, Military Professional Sons Employers, e eles fazem, vocês vejam que eles usam, isso é interessante também, como eles são, muitos são ex-militares, eles utilizam com frequência também instalações militares para os seus treinamentos e para fazer cooptação de novos funcionários, de novos empregados. Mas vamos em frente. Ao analisarmos a guerra do Iraque, do Afeganistão, na Líbia e na Síria, entre outros países, nós vemos que as PMCs recebem tarefas extremamente perigosas, como escoltar comboios que transitam em áreas ameaçadas, guardar e defender instalações avançadas relacionadas à infraestrutura crítica, capturar e manter pontos e posições importantes até que os militares cheguem para controlar a área, proteger comitivas de jornalistas, políticos, pessoal de TV, auxiliar a cobertura oficial de um conflito militar, fazer operações de inteligência. Isso tudo, as PMCs muitas das vezes atuam não só com as Forças Armadas, também com os órgãos de inteligência. É importante frisar isso. Agora vocês veem a imagem do logo de uma das maiores empresas do mundo. Mas vamos lá. Por que é interessante contratar uma PMC? muitas das vezes eles estão em grande número no teatro de operações. E as baixas entre os funcionários das empresas das PMCs são, às vezes, percentualmente maiores do que os contingentes das Forças Regulares de Ocupação ou das Forças de Ação Rápida. Por que? Muitas das vezes eles são que são engajados inicialmente, seja nas escoltas, seja na defesa de ponto ou na defesa de uma determinada área. Então, as baixas ali são grandes. É interessante que, por exemplo, no Afeganistão, a título de exemplo, e baseado em informações confiáveis, as PMCs, por exemplo, tiveram mais de 100% de baixas dos militares. ou seja, para os Estados Unidos isso foi interessante. Por quê? Porque eles não contabilizaram como perdas militares, como baixa entre os militares e mitigaram os efeitos negativos e críticos da sociedade e da elite dirigente em relação às perdas humanas. Isso é interessante, bastante interessante, diga-se passagem. É o logo abaixo da QBR, mas também é outra companhia muito grande, mas vamos seguir aqui. Frequentemente, os funcionários dessas companhias são chamados de mercenários pela mídia ocidental, o que não deixa de ser muito diferente. Vejam, isso é tudo maquiagem, na verdade, esses caras são mercenários, só que são mercenários que são funcionários de uma empresa. É o caso que nós vimos lá, por exemplo, na Ucrânia, onde tem os voluntários, muitas vezes, eles contratados a peso de ouro, pagos com dinheiro fornecido pelas grandes potências ocidentais para lutar contra o exército russo, mas só que lá não são chamados de mercenários. É interessante isso. Não são chamados de mercenários, mercenários são os contratados russos, mas eles são voluntários. Isso é, para a gente ver, dois pesos e dois medidas. Mas vamos lá, nós podemos afirmar que o mercenário é um indivíduo que vende suas habilidades militares para receber com recompensas de materiais. Isso até está melhor definido, o que é o mercenário no artigo 47 da Convenção de Genebra, do protocolo adicional CG 1977. A resolução 4939, de 4 de dezembro de 1989, e a Convenção Internacional contra o recontramento, uso, financiamento, treinamento de mercenários, conhecido como Convenção Mercenária, definem efetivamente o que é mercenário, suas atividades e proíbem o mercenariato. Isso é muito claro, o mercenariato é proibido, mas veja bem, são resoluções, são convenções internacionais que o país tem que aderir para aceitar ou não. Mas vejam bem, essa adesão não impede a regulação interna. Por exemplo, as companhias, essas companhias privadas, PNCs, nos Estados Unidos são reguladas por portarias do Departamento de Defesa para atuar em determinadas áreas. Claro que o governo norte-americano, os Estados Unidos, o governo, ele tem uma lei anti-mercenariato, que é conhecida como Anti-Pinkerton Act, que proíbe o mercenariato nos Estados Unidos. Mas essa lei é de 1890, e os tempos mudaram e eles tiveram que atualizar as regulações sobre essas atividades. Isso é que é interessante. O gráfico seguinte mostra para você o quanto os americanos estão gastando com as PNCs. Entendeu? É muito interessante isso. Como é que eles gastam muito dinheiro com a PNC. Mas vejam bem, são uma variedade, uma gama enorme de serviços prestados por essas companhias. Por quê? Um funcionário de uma empresa militar operando oficialmente como uma pessoa jurídica de direito privado com vínculo contratual diante de uma estrutura estatal de um governo, como o Ministério da Defesa, etc., é uma pessoa que por ela é enviada para o desempenho de uma determinada função para cumprir missões e funções oficiais que são do interesse do Estado contratante. Essa empresa em si nada mais é do que uma organização contratante no sentido jurídico. Essa é a lei. Isso aqui é uma ajuda muito grande do Rodolfo Latero nesse texto aqui, que cumpre a ordem do seu empregador, o Estado. E aí os meios de contratação são os diversos, concorrência, parceria pública e privada, assíquios de contratação e tal, mas são instrumentos juridicamente válidos pelo ordenamento daquele Estado. Veja bem, do Estado que contratou. Muitas das vezes esses Estados que contratam essas empresas, como aconteceu com os Estados Unidos, lá nos casos que a Blackwater teve envolvida, nos vários escândalos que a Blackwater teve envolvida e por isso que ela mudou de nome duas vezes, era o quê? Porque eles estavam lá para fazer funções que foram contratadas nos Estados Unidos, mas não responderam ao sistema judiciário iraquiano ou afegão, por exemplo. Mas vamos lá. Não é por acaso que no mundo anglo-saxão, que foi o primeiro a criar empresas militares privadas ainda no século XIX, o termo utilizado é de contratados militares privados e não mercenários, até porque mercenários nos Estados Unidos, como eu falei, é ilegal. Agora vocês veem aí uma imagem do grupo Wagner, um dos grupos que estão atuando lá na Ucrânia com bastante sucesso, de vez em passagens, mas vamos em frente. Na atual conjuntura, devido ao emprego cada vez de PM6 em operações de combate, verificamos que estas companhias passaram a ter acesso a equipamento militar de alto poder de destruição e sofisticado. Nós vimos lá eles operando Heimars, vemos eles operando sistemas de drones, sistemas de inteligência extremamente sofisticados e antes que antes era restrito das forças armadas ou do contratante, inclusive aviões. A título de exemplo, muitas das vezes países contratam, por exemplo, eu contrato uma companhia aérea que tem caças diversas para funcionar como agressores. Isso é uma coisa, ela participa do treinamento. Por outro lado, você tem estados que contratam companhias para operar helicópteros de ataque e caças. Isso é que é a mudança de paradigma desse novo mercenariato que nós estamos referindo. Embaixo, um outro grupo do caso a Orion anti-terror, outro grupo russo muito famoso, está entre as dez principais companhias do mundo, bastante interessante. Outro ponto, vamos lá, que tem a ver com esse emprego cada vez maior das PNCs e operações que eram antes exclusivas dos militares. nós vamos ver em ações de combate efetivo, como se fosse uma unidade do exército regular. Ou seja, você tem ali um batalhão, uma brigada, uma divisão toda de companhias mercenárias. Quando eu vejo isso, isso me faz voltar a lembrar dos meus estudos na Idade Média, quando justamente o Exército Nacional surge para tirar espaço do mercenariado. Mas vamos aqui a um dado interessante. Claro que eu vou citar isso, que são as dez maiores PNCs globais, mas vejam, isso aqui é um dado que a gente olha sempre com muita desconfiança, porque você tem os contratos regulares que são firmados, estão públicos, e tem os contratos que não são públicos. E tem o emprego muitas das vezes que é secreto, que é um contrato privado, mas para fazer operações confidenciais ou secretas. Então, as primeiras dez companhias. A primeira é a Academy dos Estados Unidos, a antiga Blackwater, que é uma companhia americana. O segundo maior grupo do mundo é o RSB Group, que é um grupo russo, que nós não vemos lá, a gente não tem tanta notícia deles lá na Ucrânia, mas provavelmente estão atuando. o G4S, que é um grupo do Reino Unido, o CAC International, que é também... Vocês vão ver que a maioria das companhias é dos Estados Unidos, que é o quarto bom grupo do mundo. Outra, muito famosa também, a Jim Corp, dos Estados Unidos, especializada em treinamentos diversos. Outra, a Amy Barton, que é dos Estados Unidos. A sétima, a Control Risk, que é bem antiga do ramo. Outra que está fazendo muito sucesso, que tem presença em vários países e que atualmente nós vemos ela atuando fortemente na Ucrânia, que é o Wagner Group. Tem a outra americana, que é a QBR. E o último grupo, que entre os dez primeiros, é a Oriol Antiterror, que é russa também. Mas, como eu falei, vejam essa lista com intenções que a gente percebe mais ou menos pelo número de empregados, pelo faturamento que elas declaram, porque sendo companhia americana e todas elas estão na Bolsa, sendo as companhias americanas na Bolsa, você sabe o que é que elas faturaram. Mas isso, você sabe. Essas coisas, eles recebem, às vezes, dinheiro no exterior e não contabilizam. o que é e pelas leis norte-americanas é ilegal. Mas, nem sempre o que é ilegal é algo que o departamento de tesouro vai atrás. Bem, o que nós podemos concluir? O emprego das empresas militares privadas em conflitos armados, muitas vezes chamados de mercenariato moderno, goza de uma imagem negativa na comunidade internacional devido à falta de controle que essas empresas têm de seus funcionários. e da clareza das suas atividades entre atos de operações legalmente instalados. Outro ponto é a falta de transparência e o grande número de questões legais abertas quando envolve o emprego da PMC. É aquilo que eu falei para vocês, o mercenariato é regulado pela ONU, mas as PMCs não. Isso é uma grande falha do sistema internacional e dos Estados, que, ao meu ver, não regulam porque não têm interesse. Essas empresas, muitas das vezes, atuam como verdadeiros representantes dos interesses nacionais e estatais, mas sem a legalidade necessária, camuflando a presença armada de um determinado Estado, uma presença ou seja, trata de uma presença de uma força armada não oficial em determinada região, mas atuando de acordo com os interesses nacionais. É interessante, nos últimos dias, houve, lá no Departamento de Defesa, colocar o Wagner Grupo sob suspeito como atividade ilegal, coisa que as suas companhias fazem exatamente o mesmo, porque o Wagner é ilegal, o Grupo Wagner é ilegal porque é russo, mas as companhias americanas atuam de forma semelhante e, aliás, foram elas as pioneiras nesse estilo de atuação. Lembremos que, muitas das vezes, os funcionários cometem crime nesses países, nós vimos isso acontecer no Iraque e no Afeganistão e, simplesmente, eles pegam um avião da Força Aérea norte-americana e voltam para o seu país, sem maiores problemas e fica por isso mesmo. O fato de vermos o emprego cada vez das PMCs pelos Estados de forma complementar às suas forças armadas e isso pode haver assim um problema lá na frente. Outro fato é a proliferação em larga escada das PMCs. Isso pode provocar uma mudança nas estratégias políticas militares nacionais e da geopolítica mundial. Eu diria que isso já provoca impacto. Quando é politicamente, vamos dizer assim, desfavorável você enviar uma força armada, você, por exemplo, os Estados Unidos deslocarem uma tropa, eles vão enviar uma companhia dessas. A mesma coisa os russos, que estão presentes em vários países da África e do Oriente Médio, onde, às vezes, não é interessante atuar. por exemplo, um caso que é bastante conhecido, que é o roubo de petróleo da Síria. E aí, os sírios acusam o exército americano, as forças armadas americanas de fazer. O exército americano diz que não. Olha, não temos nada a ver com isso. Mas eles sabem que lá estão atuando PMCs que estão fazendo esse contrabando, esse roubo de petróleo e estão levando o petróleo sírio. Esse é o ponto. bastante interessante que você pode utilizar essas companhias como um braço armado do Estado sem o desgaste para o governo que está lá de plantão. Espero que tenham gostado. Espero que façam comentários. Gostaríamos de receber indicações de assuntos para novos programas. Deixe o seu like e até a próxima. Tchau. Tchau.